Olá pessoal, estamos aqui hoje recebendo o Thiago, nosso amigo, parceiro. E a gente vem fazendo essa parceria de internet rural já há mais de anos, né Thiago? É, tem mais. E a Obaconect, além disso, ela tá fazendo esse trabalho de fibra ótica, aonde vai facilitar o atendimento e melhorar a internet cada dia mais. Então hoje a gente tá aqui tratando o assunto das duas comunidades que tá faltando ainda, que é a Barreira e o Ribeirão Preto. O Ribeirão Preto atrasou um pouco, né, o Thiago, os trabalhos, devido a gente ter posicionado a torre em um local e agora vai ter que passar pra outro, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho pro povo sobre a fibra ótica, né? A gente agradece pela oportunidade aqui da professora Araya, a gente nesse período que a gente tem tido essa parceria, né, a gente tem tido um grande apoio da Prefeitura nas construções dessas torres. E assim, essa fibra é um projeto já de algum tempo, estamos chegando hoje até a cidade de Ridoval com o nosso backbone, a interligação entre a cidade de Ubar até Ridoval já com uma rede de fibra ótica. Consequentemente, a gente já vai passar a atender algumas comunidades rurais que estão no trajeto dessa fibra. A gente tem a comunidade do Bazinho, Sobradinho, com o Bazinho, aí Baja Alegre, Serra da Onça e Monumento. Isso, Santa Bárbara também. Santa Bárbara, porque tem as três comunidades, Santa Bárbara, Monumento e o Guido, né? Isso, essas casas que estão no trajeto da fibra, eles já vão ser beneficiados já com velocidade bem alta, falo de velocidade de 20 até 200 MB. Muitas cidades grandes hoje já não têm uma velocidade dessa. Em relação ao Ribeirão Preto, por que até hoje não foi falado essa turma? Então, o Ribeirão é uma localidade bem complicada por ela ser cercada, a maioria da comunidade é uma comunidade muito extensa e a maioria dos lugares lá estão escondidas entre montanhas e a gente veio estudando uma forma de chegar com o sinal. Recentemente agora, o nosso pessoal, a nossa equipe já esteve lá fazendo um estudo e a gente agora vai conseguir atender. Então, eu quero deixar bem claro aqui que não foi devido ao não trabalho da prefeitura ou resistência nossa com o Tiago. Foi isso aí, a gente pleiteou primeiro a colocação da torre lá no Biombo, depois pelo estudo que ele fez, não daria certo. E vale ressaltar aqui também que a gente colocou a internet também na comunidade do Pombal. Isso, Pombal e Cachoeirinha. E Cachoeirinha. Então, assim, só faltam essas duas localidades para a gente estar fechando esse projeto de internet na zona rural. Nem falar que a gente, em momento algum, a gente deixou de trabalhar ou de construir essa parceria com a Conect e breve ele também estará trazendo um escritório para cá para poder estar atendendo melhor a população. Então, é isso aí, pessoal. A gente está aqui buscando melhoria para a cidade, sempre. E uma colocação, Soraya, que eu gostaria de deixar. A prefeitura de Guidoval é uma das únicas prefeituras que tem se importado. Vocês estão sempre cobrando mais gente. Cobrando, é. Porque envolve outras situações técnicas. E, assim, outras prefeituras da região não têm esse apoio. 15 anos atrás, eu que consegui um laboratório de informática na escola estadual. Eu consegui um projeto federal para colocar. Então, assim, a internet estava longe de acontecer. Nem tinha. Mas, quando chegou aos computadores na cidade, na escola, e eu que trabalhava nessa sala. Então, assim, eu sei a necessidade da gente estar buscando essa interação. Internet, pessoa, né? O Facebook, Instagram, o Google. Então, tem muita coisa. O WhatsApp. A gente percebe, sim, que a gente salva uma vida através da internet. O jujado que está sendo convidado para ser convidado para a gente estar... Então, para você esclarecer a população e informar sobre essa fibra ótica, sobre essa parceria que nós temos de internet rural, né? E eu acho muito importante essa comunicação entre o gestor, o empresário e o povo. Para evitar comentários, para evitar que as pessoas aproveitem de outras pessoas com informações indevidas. Quero aproveitar, Thiago, e agradecer ao Bar Connect, né? Para essa visita sua hoje aqui à prefeitura, né? Estar falando dessa benfeitoria, que é a fibra ótica para o município. E falar que nossa parceria nossa começou há dois anos atrás. E agora só falta duas comunidades para estar fechando o nosso trabalho. E falar que a nossa parceria continua. Em momento algum, nós deixamos de atender ninguém.